E a Prefeitura de Penápolis vai investigar o uso indevido de um carro oficial da Vigilância Epidemiológica. O veículo foi flagrado fazendo o transporte de uma geladeira na caçamba, o que não pode, né? Repórter Viviane Santos ao vivo tem as informações pra gente. Bom dia, Vivi. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o veículo oficial foi flagrado em uma estrada rural que dá acesso a ranchos entre Penápolis e Glicério. Um morador, Casa Grande, tirou fotos e a denúncia foi feita na última sessão ordinária da Câmara Municipal, na segunda-feira. As imagens mostraram o veículo com o objeto. Segundo a denúncia, a picape da Vigilância Epidemiológica teria sido emprestada ao Instituto Municipal de Profissões, que pertence à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Turismo. A Prefeitura de Penápolis, Casa Grande, emitiu nota oficial sobre o caso, dizendo que tanto a Secretaria Municipal de Administração, quanto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Turismo, eles iniciaram um processo de investigação, de apuração dos fatos, com o objetivo de serem tomadas todas as providências cabíveis. Agora é investigar, né, Casa Grande? Voltamos com você. Exatamente, Vi. Obrigado pela participação. Quando a gente fala em corrupção, não é corrupção só de quem mete a mão no dinheiro público. Essas pequenas atitudes do dia a dia, como essa que nós vimos, usar o carro de fins públicos para uso particular, independentemente da desculpa que seja, isso não pode, também já é um ato de corrupção. Então, quando a gente fala em corrupção, tem que olhar para o coletivo, olhar para a responsabilidade de todos nós. No dia a dia, a gente está fazendo algum tipo de ato de corrupção, seja das pequenas coisas ou das grandes coisas, Então, tem que colocar a mão na consciência, parar realmente e pensar, para ver de que forma os nossos governantes estão lidando com essa questão do respeito ao próximo e também da forma que nós estamos aí tentando respeitar as próximas, tentando respeitar os próximos, as outras pessoas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.